E aí seus figuras, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a colocar uma mágica a mais na sua produção pra que você consiga ter melodias cativantes. Hoje vamos falar sobre melodias. Se você sempre teve dúvida em como escrever suas melodias nas suas produções, nos seus beats, esse vídeo vai te ajudar a escrever melodias contra melodias e entender como eu estruturo as minhas melodias nas minhas produções. E se você não me conhece, meu nome é Cris, eu sou criador do site Cursum.com.br onde ensina vídeo-aulas como gravar, editar, mixar, masterizar, dar uma passada no meu site pra você aprender produção musical. Se você não tiver investimento tem problema, eu vou deixar o link do meu mini curso gratuito aqui pra você começar a aprender sem precisar investir. Também se inscreve no canal que tem bastante coisa gratuita aqui e deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. Bom, esse beat que eu tava tocando aqui foi um beat que eu fiz com vocês num vídeo alguns meses atrás, eu vou deixar o link aqui. Se você não viu e quer aprender a fazer esse beat do zero, eu vou deixar o link aqui. independente de você ter visto ou não, a gente vai focar hoje nas melodias. Eu criei uma, duas, três melodias, tirando o que já tinha que era basicamente um teclado, um baixo e uma guitarra. E aí eu vou mostrar a primeira melodia que é essa aqui. Bom, então como você pode ver aqui, eu tô em dó menor. Como é que eu estruturei essa primeira parte? Bom, lembra que o timbre que eu tô usando é um preset do Exhale que é um engine de voz da Output. Simplesmente escolhi um preset lá que eu gostei e eu comecei com um motivo ou uma frase que tá tocando as notas da escala de dó menor. Quando eu tô tocando dó menor, veja que é muito importante que você faça as anotações na sua sessão. Aqui o Estudião, além de servir como anotação, ele também pode usar isso pra aplicar esse acorde em alguma pista midi. Eu tô tocando dó menor aqui, só que eu tô tocando um, dois, três, quatro e cinco. Veja que eu não tenho saltos muito grandes. Muitas vezes, saltos grandes é difícil da pessoa memorizar. É lógico que nem sempre saltos grandes são ruins. Eles são bons. Se você for ver as melhores melodias do mundo, são... Pulos de sextas, de quintas, de oitavas. Agora, pra gente não chamar muita atenção e encaixar bem na vibe da música, eu fiz uma melodia fácil de cantar. Então, normalmente, numa melodia, uma coisa legal é você criar repetição. Então, eu vou criar dois motivos, duas partes dessa melodia que vão se repetir. Então, a primeira parte seria meio que uma pergunta. E essa é a resposta. E aí, eu vou repetir isso, porque se você não repetir, a pessoa não vai conseguir decorar e lembrar essa melodia. Então, vamos lá. Deixando espaço pra outros instrumentos e outras melodias que eu vou colocar depois. Essa é a pergunta, a primeira parte. De novo. Na segunda parte, eu tenho só uma repetição da tônica na melodia. E aí, veja que eu deixei espaços pra colocar outros instrumentos. Isso é muito importante, porque tem uma conversa entre os instrumentos, entre as melodias e contra-melodias. A segunda melodia que eu coloquei foi uma melodia que, em geral, faz um movimento contrário. E isso sempre funciona muito bem. Melodias que têm um movimento contrário. Aqui, eu basicamente tô tocando algumas notas da escala também, mas tentando usar notas bem consoantes, né? Em termos de repouso, a gente tá usando algumas notas consoantes. Então, tem um Dó. Tocando um Sol em cima do Sol. Fá em cima do Fá. Não tem como errar. Sol em cima do Sol. Então, basicamente, eu tô tocando as tônicas, mas eu tenho umas notinhas de passagem. Então, não tem como errar aqui, principalmente se a gente estiver fazendo um movimento contrário e tocando notas do acorde. Tranquilão. E aí, ouvindo os dois juntos. Nesse outro timbre aqui, eu usei esse plugin Portal pra trazer um pouco de movimento. É uma coisa que sempre ajuda muito. É você colocar algum tipo de plugin Airflow Tools que vá adicionar algum tipo de movimento, algum tipo de efeito. Então, eu tenho milhares de presets aqui. Simplesmente escolhi esse aqui. Depois eu tenho o que eu chamo de Brass, que é meio que uma ideia de um naipe de metais. Tô tocando aqui um intervalo de quinta e de quarta. Imagina uma metaleira, mas como é um som muito mais tranquilo, né? Eu dei uma filtrada e também não tá muito alto. Mas veja bem onde que tá entrando, né? Tá bem no buraco da melodia. Isso é uma dica muito importante. Não toca tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Deixa espaço pra outros sons. Assim você consegue criar uma conversa entre os instrumentos e um instrumento acaba complementando o outro e a música fica muito mais rica. Outra coisa que eu adicionei aqui foi um filtro. Se a gente der uma olhada aqui na automação, no plugin da Output também nesse filtro. Acho que vai se mexer, ó, viu? Eu vou fechando o filtro, né? Tem uma entrada mais forte, então dá até uma dinâmica também pra execução. E eu também coloquei um plugin de movimento aqui, só que ele tá desligado. Vamos ligar o Movement, que é um outro plugin da Output que também tem essa mesma ideia. Só pra descaracterizar um pouquinho o Brass, principalmente porque eu não quero uma coisa muito agressiva nesse som. É bem tranquilão, bem chill, como a gente fala aqui em inglês. E aí, eu gravei uma ideia de voz, uma ideia de rap em cima dessa base que eu ainda não terminei. E inicialmente, eu gravei de uma forma mais linear. Aí eu fui cortando e picotando essa execução, porque ela é basicamente sem tom, ela é mais rítmica. E fui também desenhando de acordo com os espaços, né? Da mesma forma, como a voz vai ser a melodia principal, a coisa que a gente vai lembrar mais nessa música, eu tentei alternar ela com essa metaleira, né? Porque nem sempre você vai cantar em cima da metaleira. Normalmente, a metaleira, ela tem uma conversa e resposta com a melodia principal. Então, aqui a gente tem bastante coisa acontecendo em termos de melodia e eu acho que vai dar pra exemplificar pra vocês como você pode trabalhar a sua melodia em qualquer estilo, em qualquer música, em termos de pergunta e resposta, como você evitar conflito entre as melodias e também usando diferentes partes do espectro de frequência, diferentes timbres pra que você não confunda a sua audiência, né? E pra que cada timbre preencha um espaço do espectro e complemente o outro. Vamos ver como é que ficou aqui também uma voz demo, tá? Bem jogando em cima assim só pra ver como ia ficar. Pra escrever tem que ter muita responsabilidade porque a qualidade da tua caneta pode mexer com a realidade de muita gente transformando vidas influenciando gerações gerando love and peace What is this? A paz tá dentro de você Tá difícil de entender pra escrever E aí você percebe que fica um pouco estranho quando eu vou tomar respiração parece que eu vou falar mas eu não falo mas como eu disse aqui é só uma voz guia pra gente ter uma noção da onde eu colocaria uma voz e normalmente a pré-produção ou a mesma parte da composição você faz meio que assim você faz uma voz meio que guia e vai adicionando e tirando coisas conforme vai funcionando ou não e depois quando você estiver feliz meio que com uma estrutura você pode regravar tudo com o melhor microfone num dia que você aqueceu a sua voz e prestando atenção em parte por parte é isso aí espero que você tenha curtido que eu tenha te ajudado a criar melodias mais memoráveis melodias mais coerentes e adicionando aquela magia extra na produção que muita gente não sabe o que fazer na hora de escrever melodias não sabe como fazer então aqui pelo menos você tem alguns pontos de partida pra você escrever suas melodias lembrando de criar repetição lembrando de deixar espaço lembrando de usar notas do acorde lembrando de criar os movimentos contrários tudo isso vai deixar suas melodias muito mais profissionais beleza? se você quiser aprender mais sobre produção musical eu vou deixar o link do meu curso de produção musical completo que está em promoção o curso mais completo do Brasil que você não vai se arrepender grande maioria dos meus alunos já estão criando produções de alto nível porque se dedicaram e fizeram o curso completo e hoje estão aí produzindo beleza? dá uma olhada no meu site que tem bastante testimonial é isso aí um grande abraço e como sempre te vejo no próximo vídeo eu vou deixar o curso eu vou deixar o curso